Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão caso você queira fazer, efetuar uma compra que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Na levada do bumbena, eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver, bater esse cara na levada do bumbena. Eu quero ver, eu quero ver. Sanker! Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! O que vai escorrer? Sanker! Se matem, caralho, essa porra é o Caldeirão! E é uma satisfação, poder voltar pra onde é minha coma. É uma satisfação, tá na rua, sem um diploma. E eu sei que isso é foda, tô no conçadão. E todas as rimas colocadas foi pro coração. Com emoção, sentimento e sintonia. Como se eu fizesse minha própria poesia. Eu sei que eu sempre posso mais. E esse calçadão tem mais rima do que o álbum do Racionais. Isso é virtude, é verdade. Humanidade é atitude. O estudante tá de volta, sem hipocrisia. E eu tô aqui pra causar sua arritmia. O Caldeirão voltou, tudo bem essa revolta. E o camisa 10, o artilheiro tá de volta. Cê repete, sinceramente, tudo aonde você é moleque. É muito complicado, por isso você é moleque. Camisa 10 é nada, atualmente é só a 7. Entendeu? É muita rima, por isso eu te explico. Por isso, você é fraco, agora você não tem amigo. É muito complicado, cê sabe que eu gosto disso. Voltou pra casa pra apoiar morar no paraíso. Entendeu? Cê sabe como eu faço o desempenho. Independente do meu truco. Mano, eu sou um gênio. Se acontecer a vida, cê sabe o que tem reflux. Sou um gênio, estrega a lâmpada. Tô pronto, te trouxe a luz. É isso, vamos votar, certo? É isso, baixinha. Vai fechão. É foda. E aí, Caldeirão, foco na votação, certo, mano? E aí, foco na votação, converseiro da porra. Sério mesmo, parça, é uma conversa. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do NN do Pê. Diferentemente, barulhos pra quem coteou as rimas de UB. É isso. E vocês, ele não é zero. E tudo que foi. Volta. Levanta as duas mãos, por favor. Vem lavado com nós, por favor. Essa é a história do anão que deschava. Anão já deschavou aí ainda, pois na planta o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desonorante. O que vocês querem ver? Sangue! E aí, ro, 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 ro. Yeah! Ah, ah! Cê falou que hoje você voltou pra casa. É muito complicado, o senhor não abusa. Meu estilo não te usa. Por isso eu faço a rima sem ter blusa. Por isso, né, meu mano, não me acusa. Eu lembro muito bem que você foi lá pra norte. Eu lembro muito bem que hoje você tenta a sorte. Só que é muito complicado você tá sem suporte. Só decorada das antigas mãos, eu sou de lá na norte. Entendeu? Só sei que eu não sei da trajetória Toda das rimas raras, toda da nossa história Só que cê tá ligado, a rima te desaba Aê, tô primeiro cê ter cortado, não volte pra casa Eu não volto pra casa, mas hoje eu tô aqui Eu vim cumprir, meu papel de MC Realmente lembra da Norte Baixo Favela Mas aí, pra ter história, sai da sua parentela E Deus, me faz grande do jeito que eu quero Não do jeito que eu posso, mas eu não amarelo Eu moro lá no paraíso, com resiliência Você mora no inferno, essa é sua nova residência Falando pra lá, sem treino, escrevendo letras Senta no colo do bicho, eu faço por capricho E eu me arrisco a dizer que tudo que eu faço É escrever letra Puta que pariu, faz barulho pra essa batalha aí Que eu não sei Ó parça, de verdade parça Os moleque tão entregando tudo, mano Nós temos que entregar de volta, parça Esse bagulho é foda Vamos entregar essa fita, vamos fazer acontecer Encontrei vocês, mano Você é louco, esse round foi pancada Exato E vou ter consciência, por favor Fornem de rimas Quem curtiu as rimas de Ubi Faz muito barulho É isso Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Enem e do Prey Barulhos, barulhos Parulhos, barulhos